Clube de regatas Vasco da Gama e seus milhões de torcedores podem soltar esse grito sufocado que atormentou essa torcida, que mexeu com os brilhos e que fez com que o gigante da colina ficasse ainda maior nessa reta de chegada ao seu lugar, o lugar que já conquistou quatro vezes o título máximo, essa torcida aí merece toda a reverência, todo o reconhecimento chora o Zé Vitor, o menino é Guinaldo, que é um dos símbolos da base do Vasco da Gama que trouxe moleques para conseguir conduzir o time a esse momento de estresse, de nervosismo e agora enfim de alívio